Geladinha? Geladinha. Ô, o que você tá tomando, Luiz? Mano, eu estou tomando o balela cola. Balela cola. E eu falei. O refrigerante perfeito pra você falar balela. Tomando dentro da olho do meu seu cu. Existe o verbo balelar? Não. Por que não? Vamos queira agora. Podemos. Tá criado, então. Mano, mas balela, se você for ver ao pé da letra, pesquisando no Google balela, seria mais um bagulho de mentira. E não de falar bobagem, que é o que a gente realmente interpreta. E aqui, afirmação ou boato? Afirmação ou boato? Balela. Balela, tá ligado? Vamos falar um boato de alguém agora. Só que assim, Calango, a gente é... Nós somos pessoas que... Caralho, legal falar nós somos. Me sinto... A gente é pessoa... Nós somos, é mais um boato. Isso aí já acabou. Falou por ele, tá a gente só. Não, mas a gente é, tá certo. Por incrível que pareça. A gente é, tá certo. A gente é singular. Sim. A não ser que você escreva junto, porque daí é agente secreto. Tô brincando. E continua sendo singular. E continua sendo singular. E continua sendo singular. Mas a gente fala muita coisa banal e boba, que a gente tá na ironia. É o que o Manoel fala. Eu acho que balela combina com nós. Combina, é um nome perfeito, mano. E nós chegou a essa conclusão rápido até. Foi. E não, tinha... Mano... Eu tava pisando no Google. Tinha rápido mesmo. Outro nome que a gente tava pensando. Conversa pra boi dormir. Conversa pra boi dormir. Mas daí é muito longo. Só que ela é muito longa. A gente passou calando. Eu acho muito longo, é. Mas é um bom nome. Mas e no Twitter? Como é que vai ficar o arroba? Conversa para boi dormir. Não é muito? Será que... Será que nem vai conseguir colocar conversa pra boi dormir? Aí no fim, balela. Eu acho que conversa pra boi dormir tem que ser aqueles podcast que a galera grava de casa, não tem imagem. É só tipo... Áudio. Uma brincadeirinha no Spotify. Tipo, mano, você grava ali uns 30 minutinhos com um amigo seu. Um conversa pra boi dormir.